Salve galera, beleza? Ralph Geminari estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero ao Tec. E galera, nesse capítulo eu tô querendo fazer o quê? Eu tô querendo fazer uma basezinha pra farm, que é basicamente, eu acho que vou usar esse espaço aqui atrás, pra construir três armários juntos. Isso vai facilitar para que eu consiga depositar meu farm neles e craftar tudo junto. Porque dá muito trabalho ficar pequeno bicho, falar e pegar mais um pouco, pegar mais um pouco. Isso é muito ruim. Então, deixa eu ver se aqui já tem alguma coisa. Tem pedra. Acho que tem tudo, já que eu preciso só pra esse começo, né? Então, beleza. É como se fosse uma... Tipo, aquela parte onde o arquiteto trabalha ali no seu prédio e tal. É parecido com isso. Deixa eu ver aqui, armário grande. Opa, no lugar errado. Então, vamos lá, é... Precisa de fibra, madeira e palha. Vou pegar um pouquinho de fibra aqui. Já, já você vai entender melhor aí do que eu falei. Tá, peguei um pouco de fibra. Ah, não somei pra três, né? Deixa eu ver aqui. Ah, é, dá. Então, beleza. Fazer aqui três. E agora vão precisar... Fazer fundação. Fundação, acho que vou fazer seis. É, seis acho que dá. Seis fundações. Vou pegar aqui mais pedra. Falação. Mais madeira. Eu acho que eu vou... Tirar a roupa do meu personagem. Porque ela pesa bastante, né? Essa roupa de frio. Vou ficar com quatro. Vai faltar mais duas fundações ainda. Pedra. É basicamente o que eu tô fazendo aqui com os bichos. Que eu vou tentar fazer ali. Deixar um do lado do outro pra organizar melhor as coisas. Falação. Vou dar a formação. Ficar aqui, ó. Um, dois, três. E aqui mais três fundações. Beleza. Agora Vou ter que colocar os Baús Vou colocar um aqui Outro mais ou menos aqui E outro aqui Esse aqui pode ficar mais separado Beleza galera Agora que é o seguinte Eu vou farmar com o nosso tatu E aí eu venho aqui E coloco toda a pedra Nesse primeiro baú E a madeira nesse segundo Vou até escrever aqui Pedra Opa E aqui Madeira E o último Aqui vai ser da palha A palha por que está mais separada? Porque como ela é leve Eu não tenho necessidade De ficar com os três baús Um do lado do outro Eu posso encher a mão de palha E depois eu consigo acessar Esse baú E esse aqui da mesma posição Como o jogo permite Que eu pegue mais peso Do que o meu personagem tem Ele não vai deixar eu me mover Mas eu não preciso me mover Porque um baú está do lado do outro Então é para isso que eu estou fazendo Dessa forma Então eu vou dar um cortezinho aqui Para dar aquela farmada E encher nossos baús Beleza galera Eu vou colocar mais umas fundações aqui Porque qual o propósito disso? Eu queria já fazer um cantinho aqui Que eu vou chocar aqueles ovos de anquilo Que a gente está precisando Para conseguir farmar um metalzinho lá legal E isso daqui também vai ajudar a gente A fazer nosso galpão Essa ponte que eu vou tirar daqui E eu estou pensando em fazer um galpão Aperto Só que com os laterais Meio um pouco altas Para não ter problema com o bicho E botar umas panta-x nele Que aí diminuir a quantidade de lag E você também consegue ver os ovos dos dinos De longe Como isso aqui é um servidor fechado Eu posso fazer assim Só que para vocês que Está no servidor aí privado Ou no oficial É bom construir um galpão Que nem o da Gabi ali Que seja fechado Porque tem ladrão de ovos por aí Entendeu? A galera vem aí Leva um monte de seus ovos E você fala Pô, meus ovos não estão spawnando? É porque tem nego ali pegando Os seus ovos, tá galera? Então Vou fazer o seguinte Eu quero fazer umas fornalhas Deixa eu ver aqui É, não é fornalha? Lareira, talvez? Lareira Beleza Das coisas que tem aqui A única que a gente não tem É o Silix Porque eu não tinha visto que ia Mas isso aqui é coisa simples Como eu quero fazer 3 Eu preciso de 60 Silix Aqui tem um pouquinho de pedra Pega rapidão Duas porradas aqui A gente já pega esse Silix Bora aqui pegar rapidão 30, 40 60 Beleza Aqui a gente precisa Então beleza Então pegamos aqui o Silix E o resto a gente vai pegar Do nosso caixote aqui de farm Eu aprendi a fazer ela Eu não vi É a lareira Sim Um lugar na mão mesmo Acho que é assim Vamos ver aqui Opa Aqui, lareira Então a gente vai precisar Palha Sempre pega a palha primeiro Qualquer Craft que vocês forem fazer Galera Sempre pega a palha primeiro Porque ele é mais leve Você vai conseguir depois pegar os outros recursos Com mais facilidade Então a madeira aqui Vai ser Umas 400 E o resto aqui é pedra Olha qual nosso bichinho está farmando Todo esse recurso Foi uma farmada só Que eu dei rapidinho aqui Tipo Fui rapidão Fiz tudo isso aí Nossa Mas vai pedra Uma, duas Eu quero três Galera Três lareiras Para a gente Você tem a opção também De fazer De incubar alguns ovos Com Com Fogueira No comecinho assim Quando você não tem O seu O seu ar-condicionado O ar-condicionado Se você botar um monte Aí também ele incuba Ele não só Refrigera não O que precisa que esquente Também Ele funciona esquentando Tanto faz Você vai jogar ali E vai incubar A lareira No caso Só esquenta Então O ruim de usar a lareira É porque você tem que ficar Controlando a temperatura Porque a temperatura ambiente Também Muda muito O certo Era fazer isso aqui No local fechado Porque local fechado Tem Acaba que Como posso dizer Quando aparecer a casinha aqui Eu vou mostrar para vocês Olha aqui no personagem Deixa eu tirar essa roupa primeiro Ó Isolamento Hipotermal 45 Isolamento Hipertermal 45 Eu vou entrar na casa E agora está aquele símbolo De casa na direita Ali se vocês conseguirem enxergar Está vendo Vou botar aqui o mouse O símbolo de casa No isolamento Hipotermal Foi para 157 E o hipertermal Foi para 92 Então ele dá proteção Contra Tanto quanto o calor Tanto contra o frio E quando você vai chocar ovos Isso é muito interessante Aqui para não ter muito trabalho Já mostrar para vocês Eu vou deixar assim mesmo Presta atenção Que o meu Voltou para 45 Porque eu estou fora Da minha casa Então é bem Para vocês forem fazer isso daí Usem um local fechado Vai ser muito mais interessante Aí para vocês Incubarem seus bichinhos Eu estou aqui galera Com 4 ovos De anquilo fertilizado Para por que isso? Que eu tirei 4 Antes de tirar o primeiro Que aí eu vou conseguir Já pegar o mais Eficiente possível No começo Lógico que eu poderia pegar Sei lá Quanto mais você fazer Na primeira Ou segunda Ou terceira Tanto faz Tem mais chance De tirar um melhor Por exemplo Se eu pegasse aqui 20 ovos de anquilo E aí eu chocasse tudo De uma vez Algum deles Sairia um level maior E outro sairia um level menor Aí você pega Vocês dão preferência Os maiores Para as próximas cruzas E aí os menores Vocês fazem aqui O que vocês quiserem Aí não sei O que vocês vão fazer Os meus aqui Eu vou ver se alguém quer Faço uma doação aí Não sei o que eu faço Com eles Beleza Eu vou acender as 3 Mas é bem provável Que vai parecer Que está muito quente Vamos ver o que acontece Aqui Muito quente Liga duas O que acontece Eita Vou pagar tudo Esse aqui Está incubando Esse aqui Está incubando Parece que o anquilo Não gosta de temperatura Muito quente não Ele está conseguindo Incubar aquela Temperatura ambiente Aí tem 15 minutos Aqui para incubar Galera Vocês viram que Esse aqui perdeu Um pouco de vida Porque sem querer Eu esqueci um pouco dele Não é porque Ele está aqui no chão não Mas os outros Perderam cerca de 1% Mais ou menos De incubação Ué Não joguei os 4 ovos Ué Um aqui não saiu Da minha mão Estranho Então galera Os 4 ovos aqui Vocês tem que ficar de olho Porque se a temperatura ambiente Mudar Desfriar Alguma coisa do tipo Vai aparecer aqui No ovo escrito Muito frio E aí vocês vão ter que Ligar a lareira Lembrem galera Tem que ficar de olho Com lareira Se fosse ar-condicionado Vocês podiam sair de boa Esquecer os ovos lá E marcar no relógio ali Quanto tempo ia demorar Como eu não estou fazendo Com ar-condicionado E estou fazendo Improvisation Eu preciso ficar Olhando para os ovos Então eu vou Dar um corte aqui Quando os ovos Estiverem Muito frio Viu galera Agora está muito quente Oh meu Deus Isso aqui é porque Ele está muito perto Da lareira Mas é assim Você tem que ir controlando Aqui ele está muito quente Porque os outros Estão incubando E ele está muito quente Ué Está só ir controlando Assim galera E uma dica Quando você tira ele Ele vai continuar Com a porcentagem Então você pode ir colocando Aí tipo Ah não deu Não consegui Deixar quente Incubando Aí você tira os dois Ou três ovos Tanto só se você estiver Estiver incubando Aí E aí espera A temperatura Sei lá Melhorar um pouco Ó Está vendo aqui Mudou totalmente Aqui o isolamento Você pode ir baseado Pelo personagem Deixa eu ver aqui Se vão tudo incubar Estão muito quente Incubando Incubando Que estranho Costumamente eles precisam Da mesma quantidade Mas dois incubam E dois só estão quentes Entendi muito bem isso Eu vou dar aquele corte aí Quando tiver quase para nascer aí Eu volto aqui com o vídeo Beleza galera Eu deixei eles pré incubados Já aqui Como vocês podem ver Falta bem pouquinho Aqui para eles nascerem Já Então vou jogar eles aqui E vamos ver aí O que vai sair desses ovos Lembrando que tem possibilidade Também de nascer gêmeos Trigêmeos Ó 192 Eu não vou pegar ele ainda Vou esperar os outros Nascer Incubando 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 Beleza Vamos ver aqui É o maior Foi esse aqui galera Esse aqui 192 Ó Os status Foi o que eu queria Nesse aquilo Deixa eu ver os outros aqui 394 de mili Boa vida Ó 399.8 Todos nascerem Com mili bem legal galera Ó Todos vieram bons 4 mil de vida Esse aqui também 4 mil 4 mil e 600 de vida Esse 185 Aqui está melhor que o U Deixa eu ver esse aqui O interessante É mais um mili mesmo 399.8 É realmente Esse aqui foi o melhor De todos Esse 192 Essa fêmea aqui Foi estar muito boa É dois mais De duas fêmeas galera Acho que eu vou É Todos ficaram bons Acho que eu vou cuidar de todos Só o HB queria um macho Acho que eu vou dar Esse 180 aqui pra ela Tá bacana também Puxar eles aqui Um pouquinho Tem que ter Aquilinhos Então galera O que eu mais queria Mostrar aqui pra vocês Mesmo Vou ter que tirar eles ali Também Porque tem que tirar eles ali É bom eles ficarem Vem aqui Vem aqui Bichinha lenta hein Então galera O que eu mais queria Mostrar pra vocês mesmo É essa forma De De chocar ovos Você pode Fazer sem provisação Dá mais trabalho O que mais recomendado É criar a casa Tá Pra Pra incubar Porque como eu disse pra vocês Ajuda pra caramba Não tem todos os trabalhos Que eu tive Depois que eles nascerem Também eles vêm Com a movimentação ativada Então Desativa a movimentação Livre tá Se não Quando você apertar O eles vão sair Andando por aí Agora eu posso Falar Pedir pra eles Pararem de me seguir Dá uma frutinha aqui E é isso aí galera Só agora dando frutinha Esperar eles crescerem Então quando Os lanquilos Ficaram adultos Eu volto aí Beleza galera Olha aqui Acabou de ficar Um anquilo adulto Deixa eu ver se tem Ah esse aqui Também acabou de ficar adulto Fica tudo 100% galera O imprint Deu tudo certo O melhor Ele pediu carinho E Acho que uma Majorberry E uma carne de peixe Diferente galera Mas olha que bacana Esse aqui Eu escolhi Pra ser um anquilo De farm Vou mostrar pra vocês O melee ainda Vai subir um pouquinho mais Ficou 428 Mas Você pode ver que ele já Tá um pouquinho mais rápido Que os anquilos normais Porque ele ganha aquele Speedzinho De cria né Acho que eu vou Alinhar eles aqui Bonitinho Aí galera Nossos anquilinhos Tudo bonitinho Já todos adultos E é isso aí galera Se curtiu esse vídeo Lembra de deixar Aquele like Compartilhar Se inscrever no canal E passar no canal Da galera hein Então valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau